No asfalto ainda estão os sinais dos pneus que se arrastaram durante a frenagem do ônibus. Segundo informações da família da Nayara Núbia, ela estaria vindo do setor Marista, onde tinha acabado de sair da casa de uma cliente porque era esteticista. De lá, desceria neste ponto de ônibus, aqui na Avenida Castelo Branco. Só que antes de chegar no ponto de ônibus, o motorista acabou freando. Foi aí que ela se desequilibrou e, segundo testemunhas, caiu. Não se sabe ainda se ela caiu e bateu a cabeça na escada ou se ela bateu com a cabeça no próprio asfalto. O que interessa agora é que a família pede justiça. Está acontecendo algumas mentiras da empresa. A única coisa que eles ajudaram foi com o caixão da minha irmã e mais nenhum centavo. Eles estão falando que deu apoio lá no local, né? E a gente pediu para eles. No dia, falaram que fariam tudo, né? Prometeram mundos e fundos. Aí, após, a gente foi pedindo, a gente queria uma coisa digna para a minha irmã, né? Pedimos oferecer uma jazida para a minha irmã, uma coisa que ela merecia, né? Porque o erro foi deles, né? Eles tinham que arcar com tudo isso. Então, não foi feito. Falou que não faria isso, que pagaria só aquilo ali. Weber conta que a família está em choque, que a mãe não para de chorar e o pai quase não fala mais. Sem contar que a Nayara deixou uma filha de 11 anos, que não aceita a morte da mãe. Ela todo dia acorda à noite, né? Tem pesadelos. Ela está ficando comigo e na minha casa. Ela tem pesadelos, né? Chamando a mãe. Uma criança de 11 anos, né? Passar por uma situação dessa, porque perdeu a mãe. Ela chegou no local do acidente no dia. Ela chegou a ver a mãe com aquele hematoma enorme na cabeça, né? Nayara Núbia tinha acabado de completar 33 anos e, segundo o irmão, era o braço direito da mãe. Trabalhava de esteticista, ela era vendedora, ela é uma parceirona da minha mãe, né? Que eles têm um comercinho aqui, que eles vendiam frango no dia de sábado e domingo. Então, a gente está perdendo uma pessoa de um grande valor, né? Pessoas que ajudavam pessoas aqui no setor, né? Tem até um caso aqui que eu vou expor. Fica essa dor imensa, né? De perder o irmão, uma pessoa tão boa como ela era, né? E por uma causa tão, como se diz, banal.